230 atletas brasileiros irão competir no maior evento esportivo escolar do mundo, a Gimnasia de 2022. As disputas vão acontecer entre os dias 14 e 22 de maio, na região da Normandia, França. Entre atletas, técnicos, equipe médica e comunicação, chegam a 346 integrantes representando o país. 24 estados possuem atletas convocados na delegação e entre os adultos acompanhando, todas as 27 unidades federativas estão representadas nessa delegação brasileira. É uma demonstração de que a CBDE consegue, de fato, levar uma delegação representativa de todas as regiões, de todos os estados. O diretor de radiodifusão da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, Carlos Batalha, também vai participar da cobertura do evento, como correspondente da emissora. Sergipe deve ter orgulho de Antônio Hora Filho. Não é fácil você presidir uma confederação brasileira, você levar 350 componentes em voo fretado para uma disputa internacional e ainda ter a companhia de dois ministros, o ministro Ronaldo Bento, da Cidadania, e o secretário nacional de Esportes, o Marcelo Magalhães, que tem status também de ministro. Então, nós vamos com fé em Deus e durante os dias estaremos trazendo boas notícias também pela FM, a Peripê, estaremos fazendo boletins de lá. Dos atletas participantes, cinco são sergipanos que disputam as modalidades de ginástica rítmica, boxe e paratletismo. A ISF, que é a International School Sport Federation, a entidade máxima do esporte escolar mundial, estará realizando sua assembleia eletiva, na qual eu estou concorrendo ao cargo de vice-presidente internacional. Então, se tudo der certo, o Brasil volta com a expressiva participação na ginasia e Sergipe ganha o vice-presidente da Internacional Federação do Esporte Escolar.